Música Meu nome é professor Marcelo Peruso e o nosso tema de hoje é Você acredita em zumbi? Mentes escravas de uma missão da natureza? Será que zumbi existe? Algo que possa controlar as nossas mentes E que de repente podemos ficar à mercê do instinto animal e inconsciente Nossa, que medo, isso não existe Calma princesa, não duvide das coisas sem antes ter conhecimento Vamos falar de um protozoário chamado Toxoplasma gondi Que possui uma habilidade incrível de manter o seu ciclo de vida extremamente ativo A qualquer custo Aliás, os seres humanos podem ser infectados por esse protozoário Normalmente em contato com fezes de animais ou consumo de carne crua Pesquisas indicam que a presença do gato no ambiente doméstico Representa quase 45% das infecções E 14% pela ingestão de carnes cruas ou mal passadas Obrigado, Einstein Outra vítima deste protozoário é o rato Mas toda a nossa história começa no habitat do gato O Toxoplasma gondi, para sobreviver, precisa de um enorme esforço Por ser um micro-organismo, precisa viver em hospedeiros Sejam eles definitivos ou intermediários Sua batalha pela vida começa quando estão infiltrados no organismo dos gatos Seu hospedeiro definitivo Em determinado ciclo de vida, precisa iniciar seu processo de produção e eliminação de oocistos Ovos, através das fezes dos gatos Para sua perpetuação Esses oocistos, ao expurular após 1 a 5 dias no ambiente, se tornam infectantes E o Toxoplasma gondi, desta vez, fica esperando que um rato desprevenido Se elemente de alguma planta ou erva contaminada Em condições úmidas, os oocistos desses protozoários podem resistir ativos por até 5 anos Uma vez inserido no sistema vital dos ratos O hospedeiro intermediário, o Toxoplasma gondi, assume o controle do sistema nervoso Controlando o cérebro dos ratos Principalmente por estabelecer um novo padrão de prazer no sistema de recompensa cerebral Conduzindo-o ao encontro dos gatos Devido aos ratos, sentiram enorme prazer ao ter contato ao cheiro da urina dos gatos Muita dopamina na cabeça dos ratos Na procura do prazer, encontrará o seu predador E a própria morte Em condições normais, o padrão genético do rato Sem alteração, o cheiro da urina fresca dos gatos É um aviso de perigo aos ratos Imaginem Um ser microscópico Muda o padrão de comportamento de um ser relativamente complexo Como o rato Olha só Você sabia que 50% das pessoas do planeta Terra Já foram ou estão contaminadas pelo Toxoplasma gondi? O grande problema é com as mulheres Pois ao se infectarem durante a gravidez Possuem 33% de chance de abortarem seus filhos Ou terem filhos com problemas sérios neurológicos e cegueira Como alguém pode deixar isso acontecer Precisa ter um cuidado todo especial na gravidez Concordo com você, princesa Então, você viu que um protozoário de tamanho microscópico É capaz de gerenciar o sistema de recompensa cerebral de um rato Se entregando ao gato Para que seu objetivo de chegar ao hospedeiro definitivo Para a reprodução da perpetuação Seja concretizado Vamos repetir Um protozoário Em contrapartida Imagine o seu cérebro complexo e maravilhoso O qual pode ser gerenciado por milhões de estratégias de marketing Através de veículos de comunicação Que estimulam seus hormônios a comprar e comprar e comprar Aliás Não pense que o cérebro de um rato no nível inconsciente Macaco e princesa É muito diferente do seu Enfim Zumbi existe E controla direitinho o cérebro da vítima Aliás Quando entramos em um shopping E não resistimos a uma oferta E sacamos nosso cartão de crédito Depois nos arrependemos da compra efetuada Você tem certeza que alguém dentro de você Um zumbi Não orientou você a fazer o que não queria conscientemente Zumbi adora prazer Principalmente dopamina Especialmente em pessoas com níveis de serotonina bem baixo Estas são as vítimas fatais Uma última informação Um artigo científico publicado no Journal of Clinical Psychiatry Em 2012 Associou o toxoplasma gondi a casos semelhantes em humanos Confirmando estes resultados Einstein Quem sabe em breve a ciência possa ajudar muitas pessoas com sérios problemas de saúde A entender seus comportamentos inconscientes e incontroláveis Muito obrigado e até a próxima Obrigado e até a próxima